Deixa essa porra aí! A gasolina baixou, é Bolsonaro! Deixa essa porra, eu vi um vídeo já, derramou! Ei, me parou o caralho! Deixa derramar! Aperta aí, tia! Deixa derramar, quem é? Puja pra fora o bico! Essa porra tá correndo, vai pra ver! Vai, vem te ajudar! Deixa derramar! Deixa! Gasolina baixou! Não, não fala nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Lavar o pneu, lavar o pneu! Eita miséria! Deixa derramar! Deixa derramar! Deixa derramar! Vai molhar o carro, porra! Um homem, supostamente apoiador do presidente Jair Bolsonaro, foi filmado fazendo festa e derramando gasolina em uma bomba de um posto após os preços dos combustíveis caírem. As imagens teriam sido gravadas nesta semana em Imperatriz, no interior do Maranhão. No vídeo, o homem grita o nome do presidente e toma mangueira de abastecimento das mãos do frentista. Em clima de festa, ele derrama o combustível fora do tanque e utiliza o líquido para lavar os pneus. e a parte traseira do carro. A gasolina baixou! É Bolsonaro! Deixa derramar! Deixa essa porra aí! A gasolina baixou! É Bolsonaro! Deixa essa porra! Eu fiz um vídeo já, derramou! Ei! Tem que falar o caralho! Deixa derramar! Aperta! Eita! Deixa derramar! Deixa derramar! Puxa pra fora o bico! Essa porra tá correndo! Não é, porra! Vai, vem te ajudar! Deixa derramar! Deixa! Gasolina baixou! Não, para nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Lavar o pneu! Lavar o pneu! Deixa derramar! Vamos olhar o carro, porra!